O reitor da Universidade de Timor-Lorçal, Francisco Miguel Martins, relaciona a registração do Estudante Fon, tem um acadêmico em Rio de Janeiro, Rua Nulo. O reitor do Entel Hatetem tem na Universidade, sim, diretamente o Estudante Fon, também o Ministério do Ensino Superior, mas que organiza a seleção do Estudante Fon, se a gente está no entel. O entel tem na organização do Estudante Fon, também o Diploma Ministerial, o Ministro do Ensino Superior, o canal do Unenê organiza o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura. O Diploma Ministerial, produzido, tem que respeitar a lei. Também tem a Universidade de Hatetem, o entel Hatetem, então o de Hendeit está o Ministro do Ensino Superior, então o entel é técnico, implementa políticas. O número de tarjetos e a Universidade, por exemplo, é por volta de 4 mil. Por volta de 4 mil para o Diploma Ministerial de Academia. Enquanto a implementação do Resime Especial, o Ministro do Ensino Superior, mas que se responsabiliza no entel, reencima o resultado do Ministério. Zénia Fernandes, Zéime dos Santos, Díamén. E aí Zénia Fernandes, Zéime dos Santos, Díamén. Obrigado.